A CIDADE NO BRASIL Com você, com você Pra te encontrar, te dizer Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar Me falta muito pouco pra eu olhar no teu olho e dizer Amo você Todo o meu mundo gira em torno de ti Achar maneiras para te fazer sonhar Nem a distância e o medo de perder Nada vai me fazer te esquecer Eu vou voar pra algum lugar Com você, com você Pra te encontrar, te dizer Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco pra eu olhar no teu olho e dizer Amo você E se um dia te virar as costas Lembra que eu sou feliz só por você existir Só por estar aqui E se algum dia me ver longe demais Pensa tudo que eu sou capaz pra te ver sorrir Te ter aqui faz parte do meu jogo Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco pra eu olhar no teu olho e dizer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você